E aí pessoal, tudo bem? Bom, quem me acompanha já há algum tempo aí, já sabe que eu estou há algum tempo sem voar a Miss Behaving, né? E o motivo disso foi o top de motor que eu tive que fazer agora. Alguns motores, como o motor Jabiru que eu uso, eles precisam fazer um top, né? Que é uma reforma só na parte superior do motor, num período intermediário entre o TBO. O TBO, para quem não é da área, quer dizer, Time Between Overhows, ou seja, é o tempo máximo que uma aeronave pode voar antes que ela necessite de uma reforma completa no motor. E alguns fabricantes recomendam, e geralmente esse tempo é de 2.000 horas, mas alguns fabricantes recomendam uma reforma intermediária. No meu caso, a partir de 1.000 horas, a Jabiru recomenda uma reforma na parte superior do motor. O motor já estava com 1.200 horas, então era natural mesmo que acontecesse agora. Infelizmente, eu tive que importar algumas peças da Austrália, que é um processo meio chatinho, demorado e caro, claro, né? Como toda importação, mas o pessoal lá da Aeroalco, que fica lá em Franca, me ajudou bastante com esse processo. Inclusive, eu conheci a Aeroalco, né? Eles fabricam o Quasar. Depois que as peças chegaram, aí começou o processo na Impaer, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo, tá bom? Ah, não esqueça de assistir até o final, porque no final eu vou... Eu aproveitei essa parada para fazer alguns upgrades no motor também, na aeronave também. Então, se você assistir até o final, você vai entender exatamente o que foi que eu fiz, tá? Curta, compartilhe. Se gostou, conte para os amigos. Se não gostou, não precisa contar para ninguém, tá bom? Vem comigo! Bom, estamos aqui na Impaer, finalmente chegaram as peças da Austrália, então vamos começar a remontar o motor. O motor está tudo desmontado, agora a gente está tirando os O-Wings para poder remontar, né? Vamos encomendar os O-Wings novos, e aí a gente pode fechar tudo com peças nas medidas originais. Os eixos de comando de válvula e o virabrequim estavam perfeitos, não precisou retífica, eles só foram polidos. Então, agora estão praticamente zerados. E os cilindros, cinco deles estavam bons, mas um estava arriscado, a gente teve que trocar. É isso? Fala para mim. Exatamente, o motor estava com 1.200 horas, fizemos a abertura dele porque constatamos que um dos cilindros estava com a compressão baixa, e optamos por abrir justamente porque já estava com as horas elevadas, e agora a gente vai fazer a abertura e o fechamento dele, né? Os prisioneiros chegaram, esse é o fino, e o novo ele é maior um pouquinho por conta da porca nova que é maior, está no padrão certinho de projeto dos prisioneiros, tá bom? Então, essa é a última peça, e o último trabalho é abrir esses furos aqui, tá bom? Então, tem isso aqui para abrir, para 7.16, só que isso aqui tem que ser feito em uma máquina de precisão, porque senão dá bosta. Então, eu vou mandar lá para a retífica, com o kit de prisioneiro, ele manda calibrado para a gente. Agora, acredito que nós vamos fechar o motor. Então, o bloco chegou, está ok, bloco pronto, tudo limpo, os prisioneiros que nós fabricamos foram esses, né? Tá? Então, mesmo, tá? Mesmo a caminhada, mas está com o motor de guarda. Tá vendo? Tudo certinho. Então, está tudo pronto, eu já repus as varetinhas. Aqui, teve umas peças, por exemplo, igual esse balanceiro, olha no fundo aí, ele está ruendo. Eu troquei, troquei três balanceiros desse, daquelas varedas lá, umas quatro. E do tucho, do tucho, eu troquei três, que é essa peça aqui, olha. Tá? Então, aqui todas as peças foram examinadas uma a uma. Vira ver quem está aqui, montado, parafuso de biela novo, bronzina nova, tudo impecável. Tá bom? Cilindrada, tudo pronto aqui, olha. Já com os anéis, ó, tá vendo? Ó. Então, os anéis tudo montadinho, bonitinho. Os o-rings novos. Cabeçotes tudo pronto, revisados. Tá? Então, impecável. É um overhaul, cara. Porque as peças do motor estão impecáveis. Então, tudo dentro das medidas, dentro das tolerâncias. Não tem o que preocupar. Abraço. Bom dia, comandante Cefas. Vamos fazer um cross-check ao vivo e a cores. Tá? Dá uns claros de válvula agora perfeitos. Tá? Ó. Então, é... Tudo montado. Tá? Então, não tem... Não tem mais nenhum problema previsto. Falando com o pessoal da retífica. É a válvula. Não é a sede. É a válvula que tá fina. Vai ter que substituir essa válvula. Tá? Eu vou mandar fazer. O meu cabeçote tá aqui. Tá instaladinho. Tá perfeito. Então, aqui agora, desempacou. Então, nós acabamos de fechar seu motor. Vamos agora completar. Montar tampinha de válvula, montar o distribuidor, ignição. E ele vai pro lugar hoje. Tá bom? Pra gente iniciar o roll-out dele. E ele vai pro lugar hoje. Tô aproveitando aqui a parada pra o TBO. E tô também aumentando os meus tanques de combustível. Então, eu mandei fazer dois tanques de 25 litros cada um. Que vão ficar no assoalho traseiro. Então, isso aqui é o protótipo do tanque. Pode ver que ele tem umas formas meio invocadas. Tá bom? Fiz ele numa chapa fina, claro. Pra não ficar jogando material fora. Pra gente testar a montagem lá. Tá bom? Ele fica mais ou menos nessa posição aqui lá, ó. Então, o combustível corre tudo pra esse canto aqui. Pronto, Cefas, ó. Alojou certinho. É isso aí. Agora é fazer o tanque de verdade. Um, dois. E colocar. Aqui eu recebo os desenhos da engenharia. Eu pego esses arquivos. Num software próprio. Pra fazer o programa de usinagem pra máquina de usinagem. E aí, aqui você vai colocar o... Fazer o desenho pra cortar a chapa, é isso? Isso. Eu pego os desenhos, já... Já o feito, passa com o software que gera um programa de usinagem pra máquina de usinagem que vai estar na medida padrão. E aí é só colar depois os pedaços, é isso? Isso. Aí vai fazer a montagem. Tá bom. Então, vamos acompanhar o corte da chapa daqui a pouco. Essa aqui é a chapa de metal que a gente vai usar pra moldar o tanque. É um alumínio naval, então é resistente à corrosão. Com espessura de um milímetro, mas bem, bem leve. Próprio pra uso em aviação. É isso aí. Vamos começar o corte da chapa. Próprio pra uso em aviação. Próprio pra uso em aviação. Então, isso aqui vai ser assim. Essa chapa de baixo, ela foi dobrada pra ficar nesse formato. E essa aqui vai ser a chapa que vai ser colada em cima. Então, aqui no meio vai essa tampa, que é a tampa que vai facilitar a montagem final. Na verdade, vai ter isso aqui por baixo. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Por baixo, aí ela vai ficar assim. E aí, isso cria o ressalto pra poder colocar essa tampa aqui. E aí, isso aqui tudo... Vem aqui pra cima, né? Assim. Certo, campeão? Certo. O Anderson tá terminando agora o tanque já no material definitivo. Anderson, explica pra gente o que você tá fazendo. Aqui agora a gente vai terminar de fazer a furação, né? Nas logarimas de aqui. Depois a gente vai fazer a desmontagem, limpar os furos, rebarbar. Aí começar a fazer a selagem, interface com o selante, cordão de selante por dentro. E fazer a rebitagem. Bom, aqui, vai conferir o toque dos cabeçotes, organizar esse arranjo, pintar essas chapas. Deixar, colocar umas coisinhas que tá faltando. Pra melhorar a rarefação, zero vazamento, ó. Zero vazamento, ó. Vou parar a câmera, que se você precisar pintar, ó. Zero vazamento. Então, de montagem aqui, acredito que tá tudo certo. Esse aqui já foi feito, ó. A selagem interface, ó, o dreno ali. Falta furar, colocar o pescador. Esse daqui já foi feito toda a selagem por dentro dele. Selagem de filete. Fica a selagem no sepite do dreno. Vou colocar o pescador ainda. Vamos na mão, ó. Aqui, é o pescador. O da frente lá, ó. A saída que vai pro motor. Agora nós estamos completando Então já Vamos finalizando as curvas O Isaías agora está preparando aqui Para instalar Os fios do sistema Do liquidômetro dos tanques Bom Estamos aqui para o primeiro voo Depois do TBO Em Miss Behaving Vamos fazer um voo curto Aqui perto de Amaraz mesmo Eu ainda tenho combustível no tanque Que é remanescente do combustível Que eu abasteci ainda o ano passado Então vou usar esse combustível Não quero abastecer de novo agora Porque de novo apareceram indícios De avidaz contaminada Então deixa a gente esclarecer Um pouquinho melhor O que está acontecendo aí Antes de colocar mais combustível No tanque Mas tem combustível suficiente Vou fazer um voozinho curtinho E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.